Bom, depois de todo o tempo eu gravo um vídeo, só que é bem rapidinho, tanto que nem vai pro canal esse vídeo, vai pro meu Instagram, no meu GTV. Eu só no negócio, de uma que eu falo, bem rapidinho. Eu tenho que sair já. Espero que não fique muito amativa essa maquiagem. Que é o seguinte. As pessoas hoje em dia, elas estão tipo assim. Elas estão dando muito crédito pra gente famosa, sabe? Elas estão achando que gente famosa é Deus. Porque gente famosa é alguma coisa, meu Deus, vamos glorificar, não vamos falar mal. Não vamos deixar de gostar da pessoa, sabe? Vamos, sei lá, defender ela. Tudo quanto é acusação séria. Vocês têm que parar com isso. De achar que essas pessoas, assim, se importam. Se a gente gosta dela de verdade ou não gosta. Elas estão cagando pra gente. A real é essa. A gente conseguiu colocar elas num topo em que a principal situação do governo Não vai, tipo, a gente prejudicar elas alguma vez na vida. Ah, o Paulo Gustavo morreu por causa da Covid. Por causa, sim. O Paulo Gustavo morreu por causa da Covid. Assim como sua mãe, ou seu pai, ou sua tia, veio a morrer por causa do Covid. Gente, isso é uma coisa que eu não vou aceitar aqui. Mas, eu ia aceitar o quê? Esses problemas de saúde, de educação, de... Saúde, eu tô falando básico, tá, gente? De educação, de saneamento, de alimento. Você pode ter tudo isso na sua casa. Ou, às vezes, você não pode ter nada. Nem um teto. Tem pessoas que não têm teto. Mas, a pessoa que tá lá no topo, famosa, rica bilionária, ela sempre vai ter saúde em primeiro lugar. Educação, os post-fílios dela vão ser em primeiro lugar. Alguns vão agradecer, porque sempre vieram de favela. Mas, esse é outro caso. Tô falando de gente burguesa, entendeu? Que, hoje em dia, faz tudo quanto é coisa que vocês estão lá colocando no Twitter. Ah, meu Deus. Fulano fez isso. Mas, sei lá, vamos pensar para o outro lado. Fulano, às vezes, pensou de outra forma. Não, fulano sempre quis fazer isso. Fulano falou isso. Fulano fez isso. Você não tem que achar que fulano vai mudar. Não. Assim como o homem não muda, o famoso não muda. A gente não muda. A gente tem o nosso próprio pensamento. E a pessoa postou aquilo. A pessoa postou aquilo porque ela é aquilo de verdade. Você não tem que criar uma imaginação fértil de uma pessoa que, tipo assim, o famoso criei essa imagem do famoso. Não. Não é a certa. Não é aquela pessoa. Não é aquele ser que você criou. O que ele fez sempre. Então, você criou essa imagem assim. O famoso não vai seguir esse padrão que você criou. Então, você quer a vida dele. Nem você não gostando. Nem você odiando esse tipo de coisa que ele tá postando, falando. É a pessoa em si. Você fala merda também no seu caso. Você não vive 24 horas da sua vida preso em um Twitter. Preso em uma rede social. 30 minutos, 30 segundos de um Twitter sendo postado numa rede social. Não é a sua vida. É um pouquinho dela. Um pouquinho de nada dela significa. Entendeu? Então, parem de endeusar. Parem de poder ficar famoso. Parem, gente. Vivem suas vidas. Famoso posto atirando. Não defende também, né, gente? Não sei se idiota. Não vai ao ponto que você seja um fã que você defende tudo do famoso. Não seja de pessoa. Você já tá piorando sua saúde mental. Deve ter uma pessoa que vai cacar pra você não no fundo. Entendeu? Até nem pra você. Um dia você vai acabar sendo, é... Ficando mal por isso, sabe? Você defender o tanto. A pessoa um dia vai te encontrar na rua e vai fazer assim. Pra você, ó. Desci para uns três. Vou te borrar. Pra você... E aí? Um... Foda-se pra você na sua cara. Imagina. Então... Você vai querer se matar, né? Então, para. Para o bem da sua saúde mental, não seja o tipo de pessoa que coloca o famoso no topo. Que fique andando pra lá e pra cá defendendo qualquer tipo de famoso. Porque famoso tá muito bem reservado na vida. Tá com a vida ganha. Tem muito privilégio. Para você, meu amor. Você tem que ter a tua vida. Na situação que tá no Brasil, se a gente ficar olhando um pouco dos outros, a gente se foge depois. Beijinho, amor. E se correndo, hein? Se liga, hein? Se liga. Se liga.